treze horas. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar. Debate na Rio. Apresentação. André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita, Interativo no Ar. E você, amigo ouvinte, pode ligar e participar através do telefone 3386-1400, em que a Sheilinha já está, apostas ali para atender a sua ligação, repassar o seu comentário, a sua dúvida. Então você pode ligar e participar pelo nosso telefone 3386-1400. Pode interagir aqui conosco também pelo nosso WhatsApp 984-86-7633. E também você, amigo internauta, conectado, ligado às redes sociais, pode nos assistir e interagir conosco através do nosso site rádio-rio-de-janeiro.am.br. Pode também nos seguir na nossa fanpage no Facebook. Você pode nos assistir aqui ao vivo, interagir, comentar, mandar a sua dúvida pelo Facebook. E também pode se inscrever no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube, em que você vai ter ali o conteúdo da nossa programação, tanto no Facebook como no YouTube. Toda vez que tiver uma participação, uma programação ao vivo, você vai receber um alerta, um aviso, para você poder assistir a nossa programação espírita. Hoje aqui, o programa debate na Rio, com o tema A eficácia da prece. No dia de 6 de março, é comemorado o Dia Mundial da Oração e a Rádio Rio de Janeiro. Então, traz esse tema aqui para o nosso debate. Você tem certeza no poder da oração? Então, hoje nós vamos debater esse tema. Ali na técnica, o nosso querido Pablo, também nos auxiliando aqui na programação. E na mídia, o nosso Caio. O Caio que amanhã faz aniversário. Então, a gente já, antecipadamente, já parabenizando o Caio por mais um ano de vida. E que ele continue aqui sempre nos auxiliar, ajudar a divulgação e a nossa interação com as redes sociais. Amigo ouvinte, como para a nossa inspiração, para ajudar aqui no nosso debate de hoje, nós trouxemos o capítulo 27 em um Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis o item 5, eficácia da prece. Diz Kardec para nós no item 5. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que conhecendo Deus nossas necessidades, inútil se torna expô-las. E acrescentam os que assim pensam que achando-se tudo no universo, encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí, a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria um homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deverá ter procurado desviar o raio. Deus não lhe otorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada a sempre essa anuência à sua vontade. Então, amigo ouvinte, o programa Debate na Rio hoje com o tema eficácia da prece e tendo como pergunta para provocar aqui os nossos debatedores e também você, amigo prezado ouvinte, a participar junto conosco, você tem certeza no poder da oração de seu machado. Bem, a oração realmente tem um poder muito grande, né? Quando a gente se desliga do mundo, quando eu digo desliga do mundo, a gente vai para o recôndito do nosso quarto, como disse Jesus, a gente não vai orar na praça pública para ser vista pelos homens, mas procura um lugar tranquilo e entra em comunhão, entra em contato mental com as forças superiores, com os nossos mentores e particularmente com o nosso mestre Jesus em direção a ele e faz aqueles pedidos ou com o Pai Criador, faz aqueles pedidos todos que nós gostamos de fazer e que são os mais variados. Quando eu digo que nós gostamos de fazer, são os mais variados. Há pessoas que pedem as coisas mais absurdas do mundo, estão em dificuldade financeira, meu Deus, eu preciso de resolver o meu problema financeiro, até aí não está muito errado, não, mas não é que ele vai ganhar na loteria, né? É sobre a saúde e dramas também familiares, pede tudo, tudo sem ter a ideia ou pelo menos uma ideia exata de como aquilo vai funcionar. As igrejas cristãs elas se baseiam em passagens evangélicas que afirmam com toda a certeza que a gente na própria na própria Marcos, não é isso? Pedir e obter ele, são palavras de Jesus, não sabemos como ou quais as transformações que houve na frase original de Jesus até chegar nas escrituras e aparecer escrito. O fato é que nós através da nossa doutrina já temos a certeza de que nem tudo que pedimos vamos obter. Tem que estar, tem um limite que é o da nossa merecimento. Há contratos feitos no plano espiritual antes da nossa encarnação que envolviam passar por dificuldades. Então, naturalmente, o nosso debate vai passar por sabemos orar o que nós pedimos nas orações, o que é uma oração, o que é uma prece. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. O fato é que temos que ter fé e e numa dessas viés que eu disse de o que é uma oração, no meu ponto de vista, a oração é uma conversa íntima com o plano espiritual. Muita gente imagina Jesus situado, quando eu digo isso, eu não digo nós, espíritas, eu digo todo o povo que está nos escutando, de uma maneira geral, os religiosos, quando imaginam Jesus, imaginam numa situação tão elevada que ele, como é que ele vai escutar a minha prece? Muita gente não reza porque acha que ninguém vai escutar, não tem jeito de chegar até Jesus. Na minha opinião, a oração é um momento tão particular de conversa, conversa com uma entidade em que você tem confiança. Se for Jesus, ótimo, ele é nosso amigo, ele escuta através dos emissários os nossos pedidos, as nossas dúvidas chegam até ele. Mas, então, a gente tem que rezar não com aquela, tem que ser espontaneamente, não deve seguir uma regra, ler uma coisa, aquela oração, recitar, é uma coisa tão íntima que os nossos ouvintes devem sentir, primeiro, partir da certeza de que estão sendo ouvidos, mas, para isso, tem que haver a sintonia, você tem que sintonizar com essas forças iluminadas, os nossos mentores, que levam esse recado até entidades superiores, inclusive o nosso mestre Jesus. Agora, se vai ter o retorno, vai depender do nosso merecimento. muitos chamados religiosos, cristãos, às vezes, perdem a fé, porque não alcançam aquilo que pediram, e são incapazes de entender que nem tudo o que se pede, nós estamos capacitados a receber. Então, o que se deve pedir? Fica difícil, por exemplo, agora, no nosso programa, eu em particular, dizer o que nós devemos pedir, eu posso dizer o que eu peço, eu peço muita compreensão, compreensão do que está ocorrendo comigo, eu quero entender o Jesus, e que eu possa aceitar o que está ocorrendo, que eu possa mudar, aliás, tem uma prece devida, dizem que é devida a um almirante, almirante, Hart, é outro, que eu possa mudar aquilo que pode ser mudado e que deve ser mudado, através da oração, e aceitar aquilo que eu não posso alterar, pedir assim com tanta intimidade, com tanto amor, que é possível que nós, às vezes, possamos, como diz aí no nosso texto, alterar uma coisa que seria quase que obrigatória acontecer conosco por um motivo superior, o Chico, por exemplo, o Chico, ele teve várias prorrogações da vida dele, porque ele tinha uma missão que precisava ser levada adiante, o estado de saúde dele era muito ruim, todos nós que gostávamos do Chico, orávamos por ele, e parece que aquilo foi prorrogando, ele fez tanto bem, exatamente, agora, se a gente pedir apenas porque queremos, não vai, muitas vezes, conseguir, não vamos conseguir aquilo que desejamos, e temos que entender o porquê, a nossa doutrina explica o porquê, e eu tenho certeza que você vai levantar esse problema aí, essa faceta do decorrer da discussão. Maravilha, essa oportunidade de estar em contato com os valores do alto, antes que Jesus dissesse, seja o que for que pensais na prece, crede que obtereis, antes disso, ele disse, ainda não pediste em meu nome, pedi e obtereis, então, nós temos que fazer essa distinção, realmente, o que é pedir em nosso nome, em nossos interesses, imediatistas, e pedir, dentro do propósito de libertação e saúde integral, proposta, esta, dada pelo mestre. Então, é uma questão, realmente, física, que a ciência espírita vem explicar, notoriamente, assim como o som, ele precisa do ar, como veículo, para se propagar, a prece para se propagar, ela precisa de um recurso que é o fluido córmico universal. Então, um exemplo prático disso é a condição dos locais muito gelados, na Sibéria, em que uma pessoa, falando normalmente, pode ser ouvida por outra a um quilômetro de distância devido à densidade do ar, também pelas condições do silêncio, a falta de movimento, etc. Mas, isso foi comprovado cientificamente, uma pessoa fala normalmente e é ouvida a um quilômetro de distância por outra, num ambiente muito frio, muito gelado. Então, o ar tornou-se um veículo facilitador da prorrogação desse som que chegou até o outro. Então, é duvidar que a nossa prece não vai chegar aos ouvidos de Deus, é também duvidar de Jesus, porque ele disse ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele é o intermediário e nos coloca os seus emissários para serem também os prepostos da nossa vontade. Mas, não nos inquietemos porque tem gente que diz assim a minha prece é tão fraca que não passa do teto. Pois é, mas o nosso amigo Vitor Hugo explica, espírita através de Valdo Pereira Franco, que até essas preces mínimas em termos de crença ou fé ou vibração, ela é codificada por recursos de aparelhos no mundo espiritual como que assimilações, né? A Ivone Pereira também explica lá no livro Memórias do Suicida falando sobre as substâncias retiradas dos raios solares utilizadas como plasma de receptividade do pensamento em movimento dos encarnados para poder avaliar suas existências anteriores. Então, essas substâncias ainda não conhecidas por nós aqui na Terra, mas que a ciência espírita vem nos antecipar e vem nos mostrar que existe realmente essa conexão faz com que haja essa ideia normal de comunicação e facilitação desse intercâmbio. Outro exemplo é a mãe de Chico Xavier que ela conta no livro Cartas de uma Morta ela no mundo espiritual ela junto ao seu mentor ela vê em torno da Terra a escuridão do umbral do pensamento inferior humano serem rasgados por como que fogos de artifício que saiam seriam emissões de luz que saem como foguetes e ela pergunta o que são aquelas emissões que estão varando os umbrais da Terra e indo para o infinito aí o mentor disse essas são as preces sinceras que estão indo direto para o seio de Deus que nós não estamos precisando ser os intermediários para recolher para trabalhar e ampliar para chegar até Deus então é possível sim eles nos mostram que aquela fé que nós colocamos de coração nas palavras não as palavras feitas não as palavras somente repetidas sem sentir mas aquelas que saem do coração como busca de recursos para nos mantermos dentro de um planejamento divino ela chega até o seio de Deus e todas as preces têm respostas mas peçamos em nome do evangelho e não em nome dos nossos interesses do mundo passageiro muito bem Nádia seja bem-vinda Nádia como a gente pode ter certeza no poder da oração e na eficácia das nossas preces primeiro deixa eu pegar a carona aqui na última parte da fala do Moisés porque ainda ontem uma companheira lá no centro fez um comentário a respeito de uma pessoa uma moça que chegou ao Chico e disse assim Chico por favor você pergunte ao Emmanuel que vestido eu devo usar no meu casamento então o Emmanuel disse assim Chico diga a nossa irmã que ela se reporte aí disse o nome de um costureiro que era o top de linha na época que reside em São Paulo e ele está muito mais habilitado do que eu para dizer do vestido que ela deve usar então essa é uma questão de como nós somos poeris e como você muitíssimo bem lembrou Moisés é pedir em nome de Deus em nome de Jesus e não em nosso nome né então isso nos remete a uma ética do pedir nós não podemos esquecer que há uma ética em tudo que nós devemos observar então se nós ficamos perdindo coisas poeris para satisfazer os nossos caprichos que redundam em benefício pessoal material ou de qualquer outra ordem nós não estamos pedindo em nome de Deus como você muito bem lembrou então essa ética do pedir que está aliás lá não só no capítulo 27 como também no capítulo 28 do evangelho segundo o espiritismo em que nós depreendemos essa ética do pedir que está lá posta em todos aqueles aqueles itens a oração na verdade é uma espécie de uma abertura do ser para o infinito e quando nós fazemos isso com sinceridade nós temos a felicidade temos a potencialidade de fazer isso chegar ao destinatário digamos o destinatário pode ser um mentor nosso que está habilitado para nos ajudar mas nós também aprendemos lá nas fronteiras da loucura esse livro de leitura releitura treleitura obrigatória no mês do carnaval psicografia do Divaldo do nosso queridíssimo Manuel Filomeno de Miranda lá quando ele relata aquela comovente ação do Bezerra de Menezes junto aos aos irmãos que enveredaram por caminhos tortuosos nessas questões ele disse que há ele ensinou para nós que há um seletor de preces então quando nós fazemos a prece a prece vai subindo com sinceridade a prece vai subindo subindo se encontra alguém que pode ajudar e resolver já está ali resolvido ou então dependendo da necessidade da categoria da natureza da prece aquele mesmo vai fazendo vai reencaminhando como se fosse um e-mail cósmico vai reencaminhando aquilo para outra instância ou como fazem aí as pessoas da área jurídica que vão reencaminhando 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 mas enfim o certo é que isso chega sobe instâncias sobe instâncias pois é então isso vai isso vai atingindo o destinatário e nenhuma prece sincera justa ética escapa é claro que as outras caem pelo caminho porque como o próprio jesus nos ensinou se são coisas da terra na terra ficam e se são coisas que podem ser do espírito vão ascendendo de acordo com essa situação a prece como é que nós podemos comprovar a eficácia da prece nós temos pesquisas desenvolvidas há cerca de uns 28 30 anos isso é pouco tempo para a ciência mas os resultados são muito positivos e são muito numerosas as pesquisas realizadas sobretudo nos Estados Unidos em que há uma comprovação de que a prece mobiliza tamanha sorte de energias que os que estão orando podem modificar a natureza por exemplo da água é por isso que a água fluidificada no seu culto do evangelho no lar você pode confiar que você está orando com sinceridade você pode confiar que aquela água recebeu o influxo de mentores porque você pediu uma ajuda nesse sentido e há outras experiências em que foram postos pessoas representantes de várias religiões portanto com maneiras diferenciadas de oração e todos eles foram avaliados cientificamente e todos eles conseguiram essa modificação além disso essa modificação não acontece só externamente àquele que ora internamente o poder da oração se faz recuperando determinadas células recondicionando ou reharmonizando os vários os vários setores orgânicos do nosso corpo físico a prece é capaz de retirar miasmas do nosso cérebro é capaz de aliviar o nosso coração não só do ponto de vista emocional mas também do ponto de vista físico então a eficácia da prece está hoje já sendo uma questão de ciência e não apenas uma questão dos místicos que até algum tempo atrás fica aí orando mas eu fico com a ciência essa coisa quase que muito irônica às vezes debochada mesmo a respeito da prece como de outras questões mas então é sobre esta questão ou sobre isto que se apoia atualmente a eficácia da prece a gente estava até aqui orando para que o tempo parasse um pouquinho o Pablo o Pablo é implacável mas amigo ouvinte o programa debate na Rio hoje com o tema eficácia da prece nós faremos um pequeno intervalo mas não deixe de nos seguir e nos assistir aqui pelas nossas redes e também aqui pelo nosso whatsapp mande as suas dúvidas e os seus comentários debate este programa é oferecido pelo clube da fraternidade que mantém a rádio rio de janeiro no ar rádio rio de janeiro boa tarde somos os únicos habitantes do universo essa e outras perguntas serão esclarecidas no quinto congresso espírita do estado do rio de janeiro que acontece de 12 a 14 de outubro deste ano no centro de convenções sul-américa venha travar contato com o conteúdo de agênese livro básico da codificação espírita e que em 2018 completa 150 anos iluminando novos tempos garanta sua vaga pelo site www.serge.org.br realização conselho espírita do estado do rio de janeiro está precisando de manutenção na sua televisão na sua antena deseja comprar microfones novos fios e conversores venha para a loja playcolor aberta de segunda a sábado na rua são luis gonzaga 177 loja bem no largo da cancela em São Cristóvão na loja playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 estamos nas redes sociais diariamente do meio dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo facebook você pode acompanhar curtindo comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no youtube visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br conheça a revista aviso aviso importante desde novembro de 2017 percebemos que o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do clube da fraternidade que ainda não cadastraram o cpf em nosso sistema no mês de janeiro de 2018 após muitas ligações e contatos com os mantenedores conseguimos cadastrar o cpf de 200 pessoas o que reduziu para mil mantenedores que ainda não realizaram cadastramento você que ainda não fez o cadastramento do seu cpf poderá fazê-lo pelo telefone 21-3386-1422 ou enviando seus dados com o cpf para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro poderá fazer por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do brasil bradesco itaú e caixa econômica federal veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorio de janeiro ponto am ponto br seminário de valdo franco esse ano seminário de valdo franco organizado pelo map versará sobre depressão e suicídio vivemos nas casas espíritas uma verdadeira epidemia de depressão e pânico e com consequência o suicídio o maior tribuna espírita aos 91 anos nos ensinará a ajudar dentro da sua visão aos irmãos que afluem as nossas casas dia 22 de abril de 9 às 13 horas local metropolitano via parque o convite pode ser adquirido pela internet nos folos do map ou nas instituições credenciadas informações map movimento de amor ao próximo telefones 3392 5600 3392 5700 facebook map oficial 13 horas e 30 minutos apresentação apresentação andré aponso monteiro o programa debate o programa debate na rio jornalismo espírita interativo no ar você pode ligar e participar através do telefone 3386 1400 pode também interagir conosco pelo nosso whatsapp 984867633 e você amigo internauta pode também nos assistir ao vivo e também interagir conosco pelas nossas redes sociais pelo site da rádio rio de janeiro rádio rio de janeiro ponto am ponto br pela nossa página do facebook e também pelo canal do youtube e nós conversávamos aqui no intervalo até aproveitando agora eu que vou pegar uma carona nádia diga do sobre a questão da das instâncias da prece e eu me recordei do livro entre a terra e o céu de andré luiz em que uma criança ela faz uma oração e o enredo do livro começa num problema de obsessão da mãe dessa própria menina então a menina faz uma oração pedindo a mãe que fizesse uma intervenção ali naquele ambiente que estava conturbado mas era a própria mãe que acabava sendo ali a gestura daquela confusão toda mãe desencarnada e ela fez uma prece tão sentida mas uma prece com tanto sentimento e o Moisés dizia que o veículo o caminho é Deus a gente vai aprofundar que o combustível é o amor é o sentimento e ela fez uma prece com tanto amor com tanto sentimento que aquela prece foi ouvida e ela foi subindo de instâncias conforme a Nádia comentou até que aquele grupo de benfeitores ali e o André Luiz como um estudioso também eles começam a ajudar e auxiliar aquele grupo familiar e com sucesso ou seja através daquela prece sentida daquela criança ela acabou conseguindo atingir o seu resultado e a gente vê que a eficácia que aquela prece ele teve de uma criança mas com tanto sentimento com tanto amor que ela conseguiu o seu objetivo nós temos participações aqui no nosso facebook Vera Micheles Regina Mello a Vera diz que muito feliz em ouvir a rádio a Marisa manda beijos beijos pra você também Marisa Maristela Nelson do grupo irmão Atmos Maricá abraços a todos vocês da rádio um abraço pra você também Maristela a Cristina Gonzales ela cita respondendo a pergunta de hoje gostaria de relembrar as palavras de Leão Denir o pensamento é criador e nós citamos Leão Denir no nosso último programa como as potências da alma Soninha Bispo Marília Rodrigues aqui a Regina Mello e como faz parte do meu viver estamos em sintonia com o mais alto estar em sintonia com o mais alto é fundamental aqui a Karen Araújo Rose Martins Carlos Nolasco Tânia Regina eu só sei que um dia fiz mais preces do que no ano inteiro amigos foi no dia do fatídico temporal aqui no Rio de Janeiro boa tarde a todos uma boa tarde para você também Tânia Heloísa Helena Bil Fabiano um grande abraço Bil Alberto Tavares a Rádio do Bem aqui Maria Margarida Rosa Gonçalves o Joanes Hartem boa tarde a todos prece é pensamento que atua sobre a matéria conforme já exposto aqui na rádio o pensamento tem cor formato e cheiro aprece movimentos fluidos e quem sabe orar espontaneamente sem fórmula pré-concebida consegue resultados positivos Joanes de Jacarepaguá a Rose Gonçalves aprece caminha ao lado da gratidão Quica Cavalcante no Salmo 62 confiai nele ó povo em todo o tempo derramai perante ele o vosso coração se Deus é onisciente onipresente e onipresente por que devemos orar ele já sabe ou não e aí ela faz uma pergunta se Deus é onisciente onipresente por que devemos orar Dirceu quer comentar é posso comentar bom devemos orar primeiro porque às vezes a gente muitas vezes a gente ora porque está num estado mental ou num estado tal que está sentindo a pressão das circunstâncias em volta de nós é por isso que a gente está orando negativas naturalmente né alguma aflição um sofrimento qualquer e a gente da mesma forma que a gente vai num psiquiatra e ele não fala nada só a gente que fala eu acho que já aprendemos isso a gente é que senta na poltrona lá e fica falando 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 e a gente se sente aliviado não é isso? então nesse momento imagina quando você estiver no teu quarto imagina que você está falando com o grande mestre o grande psiquiatra e amigo que é Jesus então ali você fala com ele conversa normalmente fala eu estou passando por essas dificuldades essa e tal e eu preciso da tua ajuda me alivia então isso faz o bem uma coisa incrível não pode deixar o mundo correr a maneira que que né das circunstâncias com relação a isso tem pessoas que falam que não sabem rezar falam que não sabe como é que reza como é que como é que ele vai expressar o seu sentimento é isso você está conversando com o teu amigo com o teu amigo abra o coração com ele mas sabendo tendo essa fé essa certeza de que você está em comunhão com ele tem um caso que aliás já ouvi várias vezes falando de um senhor completamente analfabeto um velhinho e tal ele chega na igreja e fala assim com a fé e com o sentimento senhor nego velho está aí quer dizer isso vale tanto nego velho está aí para qualquer coisa que acontecer com ele ele tem a fé de que tem a ajuda divina essa é uma prece muito bonita para aqueles que não sabem orar eu lembro de uma passagem o Gerson comentava de um acidente que ele teve que ele disse que só teve tempo de fazer assim ai meu Deus foi a prece quando ele sentiu que ia bater no ônibus ele falou ai meu Deus quando ele acordou instantânea ele estava lá no hospital será que eu estou no plano espiritual então a gente vê Jesus imagina Jesus falando meu mestre eu estou aqui preciso de você preciso o Divaldo teve uma palestra que ele disse que estava muito triste ele comentando que um belo dia ele estava sentindo muitas dores e ele estava muito triste e a Joana de Ângeles então aparece para ele e fala assim meu filho o que você está assim triste ele diz que eu estou assim com dor minha irmã e os espíritos bem feitores não me ajudam não me auxiliam eu auxilio tanta gente fala mas você pediu a eles? não não pediu eu pedi o biterês que Jesus fala para a gente então a gente tem que pedir a gente tem que ir ali e o Emmanuel também no livro Pão Nosso ele tem uma passagem que é os três imperativos que ele fala sobre o pedir e o biterês buscar e bater a porta se usar abrirá abrir se usar ou seja a gente tem que pedir saber o que a gente vai pedir conforme a gente já está construindo aqui e fazer por onde porque os espíritos realmente não vão fazer os nossos benfeitores não vão fazer o trabalho por nós mas ainda há esse raciocínio qual foi o ouvinte que falou sobre o raciocínio que não é necessário ela diz o seguinte não é necessário porque Deus já sabe tudo onisciente onipresente então se ele já sabe de tudo porque nós deveríamos orar ou seja pedir é porque isso aí é uma via de mão dupla sim e depois o Paulo já disse nele somos nele existimos nele nos movemos é como um avião que está aí voando tem uma caixa preta e na caixa preta não entra nada se você jogar uma caixa preta contra a luz do sol não vai entrar um raio de luz na caixa preta sim então apesar de nós estarmos nele nos movimentamos de forma inconsciente não é isso e existindo de forma não consciente é preciso que nós abramos uma perspectiva se deixarmos de ser a tal da caixa preta e através da oração é que nós fazemos isso para pedir com humildade sim porque senão nós também estamos assumindo ah Deus já está aí já sabe de tudo ele que se vire para me ajudar o que é isso não é? sim é uma outra comparação muito simples é da conexão banda larga a internet está aí pronta mas se você não conectar e ligar o computador nada feito então existe a conexão ela é de alta velocidade mas só vai funcionar se o computador ligar então nós também só vamos funcionar junto com o propósito se nós também irradiarmos para a fonte exatamente Moisés várias participações aqui no nosso facebook e tem uma participação aqui que agora eu não estou encontrando mas eu vou encontrar e depois até cito a pessoa mas a gente deve orar pelos mortos há uma algum empecilho alguma algum óbice para isso? de forma nenhuma primeiro que a morte não existe então nós espíritos já existimos antes da formação do corpo e sobreviveremos após a sua decretude a individualidade é pulsante e a vida é incessante a imortalidade foi provada por Jesus quando ele apareceu para Maria de Magdala e outros vários cientistas como William Crookes provando através dos fluidos do ectoplasma exteriorizados pela médium Kate King e ali ele conversou mediu estabeleceu densidade massa cortou cabelo unha do espírito que se materializava então isso está aí para qualquer um que quiser acessar são fatos científicos a prova da existência da vida além da morte é indubitável então se a vida continua se somos seres que necessitamos uns dos outros se a morte não muda nada mantemos as mesmas condições estabelecidas pelos nossos critérios da personalidade o orar continua sendo um refrigério agora a dúvida talvez recaia na seguinte questão aqui no mundo nós temos os correios que precisam de um endereço precisa do CEP precisa do número da residência e precisa do nome da pessoa para que se entregue a correspondência como se entrega uma correspondência no mundo espiritual o endereço vibratório o nome da pessoa passa a ser o endereço vibratório quando nós pronunciamos o nome do doutor Bezerra de Menezes a prece chega ao conhecimento do doutor Bezerra de Menezes quando pedimos a Maria a Maria nossa mãe querida ela oferece recursos azulados de teor maravilhoso né refrigério da alma para todos nós coragem força entendimento para nos fortalecer diante dos embates então quem está desencarnado quanto quem está encarnado todos nós precisamos da oração de uns dos outros e isso nos fortalece são recursos acrescidos por aqueles que assim se posicionaram mentalmente apresentando um nível de saúde favorável para essas emissões e esses recursos tem o seu endereço e tem o seu emissário garantido chegando ao coração daquele que precisa e é uma satisfação ser lembrado então imaginemos nós ao desencarnarmos e estaremos mortos sim se formos esquecidos mas se formos lembrados se mencionarmos se falarmos das coisas boas das experiências que tivemos com aquele ente querido que aprendemos a amar sabemos que um dia estaremos todos juntos então enquanto isso não acontece esse pedido em favor daquele que nos aguarda ou que do outro lado da vida recebe esse refrigério será uma satisfação será fazer para o outro o que gostaríamos que fizessem para nós então orar independe da região da dimensão do estado que se encontra a oração é recurso para todos independente da sua condição Dirceu várias participações aqui e as pessoas dizendo não eu oro realmente falando sobre reconhecer a eficácia da prece mas basta só a gente orar ou a gente também tem que fazer a nossa parte ou se nós vivêssemos em um mundo de contemplação estaria tudo resolvido aí nós nos reportamos ao livro Jesus no Lar nós estávamos falando nisso no intervalo né antes do programa Jesus no Lar lição 11 daquele daquele o santo desiludido é o santo desiludido ele só pensava em meditar e orar tal como os antigos os primeiros cristãos que às vezes se enfornavam em cavernas para fugir do mundo para não se contaminar com o mundo né e ficava mas temos que ter a nossa parte a nossa obra aliás falamos em Tiago na epístola de Tiago não é isso você me mostra a tua a tua fé sem obras e eu te mostro a minha fé com obras porque a fé sem obras está morta segundo Tiago e é uma verdade temos que orar mas fazer a nossa parte a nossa parte é sempre praticar o bem principalmente em relação ao outro em relação ao próximo nós estamos estarmos sempre prontos a agir em benefício da dificuldade dos outros da necessidade dos outros nisso nós estaremos arregimentando também a ajuda para nós quando precisarmos essa passagem era bem interessante porque várias pessoas iam lá pedir ajuda a ele conselhos e ele falou não abandona isso tudo e vem aqui viver num mundo de contemplação comigo e aí quer dizer ele não produzia um bem para ninguém e Jesus fala no final quando ele morreu ele foi para o purgatório e sofreu ficou no umbral e aí Jesus fala que a fé sem obras é como uma ele usa uma lamparina sem o terosene não tem utilidade nenhuma Nádia aqui pelo nosso facebook a Valéria Ferreira ela fez um comentário que eu lembrei de uma pessoa muito querida nossa diz a Valéria diz que prece de mãe arromba a porta do céu tenho certeza disso não tenha conseguido o que pedir mas seguir mais confiante na certeza que tudo tem sua hora é verdade essa é uma uma expressão do nosso querido Gerson que deve estar por aqui até porque se não estivesse nós já falamos umas três ou quatro vezes nele então ele já veio vamos também saudar o Gerson nós concordamos com isso mas todo aquele que ora com amor muito profundamente sinceramente também pode arrombar as portas do céu isso não é privativo das mães embora as mães tenham um senso tão altamente desenvolvido um amor tão identificado com o filho que isso já de si mesmo está potencializado esse sentimento essa oração tudo isso já está digamos assim naturalmente potencializado pelo próprio né pela própria mãe mas certamente quem aqui está falando é Valéria né um beijo para você Valéria certamente que essas preces que nós já dissemos que as preces as preces das mães provavelmente vão mais rápido chegam mais rápido tem mais amor tem mais amor porque tem mais amor né porque o segredo de tudo no universo sempre será o amor né então se elas têm um amor tão grandioso tão abnegado tão dedicado tão profundo tão irrestrito né porque é incondicional o amor da mãe é incondicional então essa incondicionalidade pelo amor faz com que essa prece como disse o Gerson arrombe as portas do céu porque contém o elemento fundante do processo mesmo de atingir o destinatário né então é isso Valéria muito bem aqui Moisés pelo facebook é Sirley Santos não sei se ela está perguntando se ela está afirmando mas ela diz o seguinte se oramos para uma pessoa e esta pessoa não ora a nossa oração será atendida eu acho que é uma pergunta sim parece uma pergunta né é a preocupação que nós temos com alguém que amamos e que nós estamos percebendo que essa pessoa está passando por uma situação de risco e nós não gostaríamos que ela vivenciasse essas consequências mas a pessoa está irredutível orar por essa pessoa vai adiantar? claro que vai porque nós todos temos cada um de nós nossos mentores nós todos temos as consequências naturais das próprias escolhas da nossa experiência que deve ser vivida e deve ser sentida então se nós não estamos no tempo do entendimento que o outro está observando mas aquele não está a oração é a convicção é a certeza que o nosso tempo é assim é o imediatismo nós queremos para ontem mas os espíritos superiores tem a ideia do tempo assim dilatada então aquele momento por mais que demore a pessoa está equivocada aquilo é um período muito curto é só um fragmento da história é só uma parte do grande conteúdo da imortalidade que todos temos pela frente então ninguém deixa de experienciar de crescer de progredir até mesmo se equivocando então orar por essa pessoa será fortalecê-la para que quando ela puder reconsiderar ela tenha o fortalecimento fluido que o nosso apoio vibratório de que amamos e a queremos bem estamos prontos para recebê-la de coração aberto então vamos orar sim até para aquela pessoa que não ora e que não acha que isso deve ser feito mas esse valor é algo é aquela pérola que Jesus diz o reino dos céus é como se fosse uma pérola de alto valor quando alguém encontra é capaz de doar tudo o que tem para recuperá-la então quando cada um de nós encontrar todo esse tesouro nós faremos a direção e estabeleceremos todos os nossos interesses em favor desse crescimento é uma questão de tempo muito bem aqui também pelo nosso facebook a Tânia não tem fórmula para orar pela gratidão aos debatedores nós é que estamos gratos Tânia pela audiência por vocês participarem e interagirem conosco é muito linda essa presença da Tânia Tânia um beijo para você querida Cristina Gonzales Cláudio Goulart boa tarde meu amigo André boa tarde para você também Cláudio um grande abraço para a Aninha também Cristina Gonzales minha caixa preta está escancarada para Deus não perco por nada aqui Alda Lúcia a Nívia Nivinha um grande abraço Nívia muitas participações aqui Fernando Pereira também debatedor um grande abraço Fernando Rosalba para Denise bem lembrado Nádia bem lembrado enfim aqui também pelo nosso telefone Edna do Valqueiro Marcos da Piedade a Maria do Carmo Carla da Ilha Eloísa de Anchieta enfim muitas participações nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa mas aqui a Denise falou nela ela apareceu aqui Nádia Denise Lima é minha mediunidade um beijo Denise vou passar a palavra agora para os debatedores para as suas últimas considerações sobre esse tema começando pela Nádia nada é um tema tão recorrente até porque ele é de base para nós para a nossa sobrevivência saudável espiritual nós somos evidentemente sobreviventes somos imortais como espíritos mas há uma outra sobrevivência nossa a cada instante em que nós temos desafios nós sobrevivemos aos desafios às vezes de uma forma mais positiva espiritualmente outras vezes nem tanto mas para nós sobrevivermos realmente a oração é o elemento indispensável para nós abrirmos o coração a mente para buscarmos esse contato essa harmonia essa comunicação com o plano espiritual superior porque na verdade tudo no universo se comunica se nós acharmos que não vale a pena nós estamos redondamente enganados e o pior alguém ou alguns estão se comunicando conosco e nós não estamos nos dando conta o que é uma coisa muito grave o que nos reporta a uma questão que é a oração aos chamados obsessores que nós também não citamos aqui mas nós temos inclusive lá no capítulo 28 existe uma orientação do Kardec para nós orarmos por eles então como tudo se comunica nós podemos nos comunicar com todos e a oração é o grande caminho para isso Dirceu bom vou lembrar Paulo de Tarso que dizia em tudo dai graças eu vou usando essa frase ou no sofrimento ou na alegria na tristeza mas também na fartura mas lembre sempre do teu amigo Jesus converse com ele essa é a oração converse com ele com fé e com coração aberto Moisés sob as orientações de Jesus vamos fechar a porta da intimidade nos recolhermos e potencializar todos esses valores que nós temos em comunhão com o Pai Maior que nos ama muito muita paz para todos amigo ouvinte nós chegamos ao final do programa debate na Rio desejando a todos muita paz em seus corações e até o próximo programa se Deus quiser debate na Rio este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade